FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFATRADE CHANNEL mais um vídeo pra vocês de trade aqui no FIFA Youth Made Team FIFA 20 na área pessoal ó, vou passar pra vocês alguma listinha aqui pra vocês tentarem lucrar nesse domingo aí tá, tentarem lucrar nesse domingo, nossa lista já tá cheia ali também tá, estamos iniciando aqui ó, a lista cheia aqui já mostra pra vocês o que a gente vendeu eu quero mostrar pra vocês, deixa eu dar uma olhada aqui nesse jogador aqui que ele tá bem, tem uns DMEs aí né, tem uns DMEs aí que saíram, então tá bom olha só, olha só, pesquisei 1200 e as coisas já subiram, show de bola vamos ver se a gente bate aí 2 e, 2 e, 2 e 200 hoje em, 2 e 210 por ali ó, 1200 não tem, 1300, opa 1300, ó, tem um de 1300, eu vou dar uma olhada no 1500 nele ali ó vamos lá, 1500, vamos ver se tem, ó não tem, vamos ver 1600, se não tiver eu já tiro aquele de 1300 ali também pra, não, ó, 1600, beleza, 1600 já tem, vamos ver lance, ouuuu, bonito, lance leia, ouuuu, não, vamos dar 400, vamos dar 450 aqui, vai 450, aqui 9 minutos 400 ali, tem mais, lance tem bastante, dá um lance, dá e deixa, tá, vamos dar esse lance vídeo gente, mesmo, show de bola, tem mais, acho que estimo que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, então vamos chegar aqui nos, aqui, pronto, é ó, 25 tá bom, vai, show de bola, demos uns lances ali, temos esse aqui de 1300, eu vou deixar ele aqui e vamos considerar então o preço de venda aqui nesse momento 1500, tá, 1500 o preço de venda dele, beleza, já vamos lançar o nosso lá, vamos lançar aquele nosso que nós compramos, né, lógico, já vamos, ou eu zero ali, eu vou zerar, vou zerar, vou zerar aqui então, ó, chegando aqui, vamos zerar isso aqui, vamos lá ó, então ó, se quiserem anotar, tá, Gimenez, muito bom pra trade, Gimenez, muito bom pra trade, tá, olha só, parece aquele Glória a Deus, né, parece, ó, Pelegrino, muito bom também, aconteceu algo inusitado aqui, há uns minutos atrás aqui, eu tinha vendido uns 5 desse aqui já, já tinha vendido uns 5, subiram as coins e tal, depois eu fui ver, sumiram, sumiram, exatamente sumiram e as coins diminuíram, né, então eu tô de ouro, hein, tô de ouro nisso aqui, tô achando que tá, tem alguma coisa estranha, hein, jogador interessante e específico pra transferência de coins, tá, pode ser que tenha acontecido alguma coisa aí, e, enfim, tô elucubrando, tá, mas vamos lá, ó, Soares, show de bola também, se quiserem anotar, vale a pena vocês tentarem fazer com o Soares, eu já mostrei esse trade aqui com o Soares, tá, vídeo anterior aí, beleza, ó, mais um aqui, show de bola, Ederson sempre tá excelente, tá, Ederson é um dos que eu vou falar na lista aqui, mas com certeza tá excelente ainda pra trade Ederson, legal, ó, mané, 345, assim, vamos até ver quanto que tá o mané nesse exato momento, vamos ver, ó, vamos passar aqui, vamos ver se tem mais um, ó, já vendeu, hum, tá vendendo 1.500, tá, ó, só tem mais 3 aqui, legal, show de bola, hein, vamos ver o mané, vamos dar uma olhada aqui, eu vendi, vamos ver aqui, ó, vamos subir aqui, ó, 340, ó, lá tem, 300, olha, olha só, mano, 2 aqui, mano, se encontrar por 280, por aí, compra, mano, compra, e já põe pra vender ali, ele chega a bater 350, 360, tá, de quinta-feira ele fica até um pouquinho mais caro ali, uns 350, né, sempre buscando ali o mais barato, né, 270, 280, e cai, hein, pessoal, cai até mais barato, viu, vocês viram que eu mostrei no vídeo anterior lá, né, tem até aqui ainda, ó, nosso amigo, nosso amigão aqui, o Matheus Silva, quer ver, ó, vocês viram lá que a gente mostrou, né, ó, aqui, ó, ele pegou um agueiro, mano, 25 mil, ó, nos marcou lá no Twitter lá pra gente lá, show de bola, hein, então, ó, dá super certo, então, vocês podem tentar com os jogadores que eu falei, ó, caiu mais um aqui, lógico que não ia pegar, porque ali tá muito próximo ali do preço de venda, considera 5% de desconto a cada venda ali, tá, então tá excelente, tá muito bom aí, aqui, a gente pegou um barato aqui, já compramos, já vendeu, e as coins só subindo lá, ô, já vão bater aquele, o que a gente vai bater? Dos 2, 2 e 200 já, hein, como eu havia programado, ó, ah, saiu mais um Ederson aqui, acho que é isso, hein, 20 mil coins, acho que é isso, não tava aqui, acabou de sair, um que tá bom também, ó, Lengley, show de bola, tá, esse aqui tá muito bom, encontra pro 30, 28, 25, 27, compra e já venda, tá, show de bola, na preocupação dele desvalorizar, né, então, já compra e já venda, ó, 53 a noite, ele fica um pouquinho mais, mais caro, tá, um pouquinho mais caro, ok, 5, 3, 5, 3, tabelamos, tá, 5, 3, aí o Bale, Bale anotem, que vocês podem tentar fazer com Bale, sai 38, sai 40, 42, vale muito a pena, hein, pessoal, muito a pena também investir nisso aqui, investir não, né, investir um tempo fazendo trade com Bale, tá, na pesquisa lá, ele, ó, pode ver, nesse momento aqui, eu vendi, cedinho aqui, eu vendi 65 ali, né, vamos ver o mané, se nós temos mais um barato, ó, caiu mais um de 3, 3,5 ali, hein, caiu mais mil coins ali, ó, Bale, vamos dar uma olhada no Bale, aqui, ó, olha só, é, 70, vai, 75, vamos ver se tem, 73, beleza, vendi por 65, hein, vamos ver aqui, ó, 70, 60, ó, ó, olha, tem um de 67, vamos ver aqui, ó, 68, é isso aí, ó, 67, hein, vendi, ó, subiu, subiram 2 mil coins e 500, praticamente aqui, quase 3 mil coins, vai, tá, sempre dá uma olhada nos lances, tá, não é muita, há muitos players aí, que estão, é, fazendo trade com jogadores mais caros, tá, na procura mesmo, é pra usar em time, ó, caiu mais um aqui, ó, 3 horinhas, tá, então, pessoal, vale a pena, tenta pegar aqui, ó, 40, 45, até 50 ali, era bom pra vender por 68, 70, tá, mas tenta pegar mais barato, dá pra pegar, viu, dá pra pegar mais barato, vocês viram nos vídeos anteriores nosso aí, tá, ali subiu coins, mas tiraram algum lance nosso, tá, então aqui a gente já passou, ó, vendendo aqui, 65, tem mais, ó, tá vendo, ó, e card, esse tá na nossa lista aqui, nova, tá, na nossa lista aqui, ó, esse jogador, show de bola, valorizou aí, tá, tá na nossa lista aqui, a gente já vai falar, só que a gente já falou, lembra que a gente colocou no Twitter, ó, 1500, tá, 1800 agora, ó, já vendemos aqui, ó, tudo 750 a 900, tá, de 750 a 900, aqui, é, 182, sempre vence no lance, posso até mostrar pra vocês, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, vocês podem tentar fazer também por conta e risco, né, ó, pronto, aqui, ó, opa, vamos ver quanto que ele tá aqui, 1200, não tem, 1500, ó, 1500 foi o que eu vendi, ó, 1900 já, ó, 1900, 1900, ó, legal, e lance, vamos ver os lances, ó, 1700, não dou, ó, aquele lá em cima, tá vendo, ó, 700, 750, 800, 850, dá e deixa, com certeza, a partir das 9, 10 horas, aí, já começa a fazer isso aqui, que dá muito resultado, tá, ou tentar sniper, ó, 1900 nesse momento aqui, ó, vira e mexe, ficar de 800, tá, a gente vence lance de 850, vou até ver se eu venci alguns aqui, ó, vamos ver se eu venci alguns, eu não quero entrar aqui agora, porque eu quero terminar de mostrar a nossa lista vendidos, tá, então, vamos terminar aqui, vamos aqui, ó, então a gente vendeu bastante aqui, deveria ter segurado um pouquinho, ó, já vendi um de 2200, ó, tá vendo, olha que diferença, ó, tá, 2200, tem mais, ó, 2200, tá vendo, ele foi subindo, ó, a gente foi acompanhando o mercado, 2200, 2200, 2200, 1800, legal, hein, ó, esse daqui, pegando a mesma coisa, 750, 800 e até 850 pegando aqui, pra vender por 1200 ou 1300, tem momentos, tem momentos que ele fica até um pouquinho mais caro, chega a 2200, 1900, depende do DME se tem, acho que no momento não deve ter alguma coisa, eu não vi, tá, mas o que ele tá valendo é 1200 a 1300, então, pegando aqui 800, 750, a gente já consegue vender aqui, converter em lucro, tá, podem ver que é por quantidade, ó, ok, quantidade, ó, vendemos várias aqui, ó, várias mesmo, tá, ok, ó, aquele jogador lá, acabamos de comprar, né, ó, 1500, 1500, aqui, mais, ó, 1500, tá, ó, Danilo, tá na nossa lista, a gente vai mostrar pra vocês, ouro, tá, esse aqui apareceu lá, logicamente que a gente comprou mesmo, over, né, então a gente comprou e já colocou pra vender ali, chama mais atenção, mas dos bobos, né, vocês que acompanham o canal, são espertos, é a mesma coisa do ouro, legal, então, show de bola, lógico que vai ter momento que esse aqui vai ficar um pouquinho mais caro, esses não, tá, UCLs, ok, bom, a gente já falou sobre isso, né, comprando aí 450, 500, guardando, né, é, não vai fazer falta pra você, então, compra e guarda, isso aqui, Pereira, é um item à parte, tá, não, não anotem, ok, mas, se conseguirem pegar 350 a 400, já convertam em lucro por 900 coins aqui no mercado de transferências, tá, você vai tá, é, ganhando algumas coisas, mas é muito pouco, é irrisório, tá, a não ser que você faça muito lance ali, tem bastante lance, mas eu sou mais você tentar com esses outros itens que eu vou mostrar e que eu estou mostrando, legal, aqui também, ó, show de bola, podem anotar, esse consumiu domingo, esse vai sair muito, 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 então, anotem a partir das 9, 10 horas, 10 e 20, podem ver que meia pra MC, não necessariamente nesse, nesse, nesse valor, tá, 2 e 400, entretanto, o item vai tá saindo muito, fluxo muito grande, então, pode ser que ele até diminua um pouquinho de valor, 200 coins ali no máximo, tá, mas você vai tá comprando muito ali e já vendendo, ok, uma diferença de 500 a 600 coins, tá, mil coins você vai encontrar, 700, você vai encontrar muito, lance, você pode dar lance, mas você vai perder muito também, tá, vai ganhar alguns, mas vai perder a maioria, então, eu compraria no compra já ali, no compra e rápido ali, compra e já venda, compra e já venda, compra e já venda, opa, lista, limpou, sua lista de transferências, faz a mesma coisa, tá, ah, saturou ali, beleza, deu uns 3, bando temporário ali, então, vai pros jogadores, legal, consumível bom, esse aqui também, ó, mais pra noite, tá, só que mais pra você vender a noite, ó, esse valor, ok, a tarde pode ser que fique ali uns 3 e 500, 3 e 400, 3 e 600, demora um pouquinho pra vender, mas, a noite você já consegue vender 4, 4 e 200, 4 e 100 aqui, tá bom, ó, ainda temos um pelegrino pra vender, e é isso aí, ó, ó, tá subindo as coisas, eu vou, vamos liberar, vamos liberar, vamos liberar, vou liberar, vamos aqui, ó, liberar a nossa lista, né, lógico, não temos mais itens pra vender, hein, não temos mais, vamos entrar aqui, então, antes de, ó, tem um, um, dois, três, ó, eu tenho uns, uns 20 itens aqui pra falar, tá, mas eu vou, primeiro, eu vou já entrar aqui, já vou entrar aqui, pra gente já falar o que nós vencemos no lance, então, aqui, ó, uau, 500, olha só, hein, 500, ele vale aqui, mil, ó, ó, tem, então, tirando esse lance aqui, ele vale mil e 500, tá, nesse momento, então, ó, fiquem sempre de ouro nos lances, ó, tem um lance aqui que eu tô vencendo, lógico, tá, acima de 10 minutos, ainda tô vencendo, lance virgem ali, né, ó, tem mais aqui, ó, vou dar nele mesmo, ó, mil não, ó, 900, é, ó, com 10, 300 aqui, só que eu vou aqui, ó, 450, tá, ó, que mais, ó, temos mais um aqui, 400, é muito visível ali, tá, o pessoal já vê, já, mas eu vou dar esse aqui, 400, pronto, tem 500 também, ó, ganhamos um de 500, tem mais, não, beleza, tem, ó, tem uns daninhos aqui, ó, 1600, 1600, vamos ver como tá, ó, o Pelegrino, ó, vendendo a 9,500, 9,500, deixa eu ver se tem mais lance, ó, aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, ó, isso que eu falo, que sugere que seja uma transferência de coins mais segura, né, nada de transferência de coins é tão seguro quanto, né, mas aqui, é, sugere isso, beleza, então, é, por isso que esse trade aqui vale a pena fazer, tá vendo, ó, 7,500, se eu lançar por 9,500, sempre vai ter alguém que vai comprar, sempre vai ter alguém que vai comprar, então, esse Guaitá aqui a gente já vai lançar no mercado, esse Pelegrino, Danilo, esse daqui tá ótimo pra trade, deixa eu ver, ó, 4,600, eu dei um lance lá, né, ó, eita, tem 4,200, vou dar, hein, 4,35, ó, então a gente já tá no lucro, hein, vamos ver por quanto que a gente tá vendendo, olha aqui, ó, lembra que eu falei, 1,200, né, aí, ó, 850, 900, 850, deixa eu ver se tem mais, ó, já vou dar mais esse aqui, ó, ah, filha da mãe, ah, 900, mano, o bom é 750, ó, 800, vamos dar, vai, vamos dar esse lance ali, E é isso, vamos tentar aí, ó, tolissou, olha só, 2,600, já vou ver quanto tá, 2,600, ó, uuuh, ganha mais 2, aqui, ó, meio pra MC, ó, 1,800, o máximo que nós compramos, ah, tão tirando, ó, aí eu já não vou brigar, viu, pessoal, já não vou brigar, temos, ó, item, ó, isso aqui já dá um lucro, hein, já dá um lucro legal, Vamos lançar tudo pra lá, e vamos ver o que a gente consegue já vender nesse vídeo aqui, ó, o Pelegrino a gente já sabe, né, 9, 9 e, ó, Vou colocar 9,400 aqui, tá, é 9,500 a gente consegue vender, já que falamos do Pelegrino, ele é uma boa, tá, ó, não tem nada vendido por enquanto, tá, tá, Ele é uma boa procura, tá, 1,900, 1, e lance, opa, e lance, lance dele, 1,900, vamos ver, Ó, tem lance, ó, 1,500, ah, eu queria que eles lancem lá em cima, lá, mas, cara, já tão ligeiro, hein, tão ligeiro aqui, ó, Bom, esse daqui, ó, Pelegrino, que nós falamos, ele ainda tá excelente, vocês viram que teve um momento que eu lotei minha, minha lista, né, meu cemitério lá em cima, né, ó, já não tem, legal, tá, Vão nele, vão nesse aqui, ó, oidói, d-o-i-y, pronto, ó, o segundo aqui, ó, tá, mesma coisa, mesmo preço, ó, não tem, 9,500, tá, mesma coisa, você encontra por 6,200, 6,500, tá, mesma coisa, Outro aqui, ó, ep, h-e-p, tá, só pra vocês memorizarem aí, ó, opa, tem aqui, ó, o, aqui, mano do céu, aqui já vamos comprar, ó, 6,8, vamos comprar, ó, Ó, 6 e pouco, ó, tá vendo, ó, show de bola, ó, isso aqui eu sei que, ó, vamos comprar do 7 também, eu sei que sai por 9, tá, pessoal, Se vocês quiserem, ó, tem, agora não tem mais, tá, tem um lance lá de 7,200, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, mano do céu, dá pra fazer um lucro muito bom, Isso aqui é o mais procurado, mais procurado pra isso aqui, ó, tá, ó, isso aqui é, ó, isso aqui é, tá, então, mano, ó, Já não tem mais, tá, beleza, 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 foi bom que eu entrei aqui, então, sempre entra nos 3 aqui, tem um Y lá também, Já vamos lançar aqui, ó, quer ver, ó, 6, ó, vou colocar aqui, ó, 9,000, vamos ver aqui, se sair nesse vídeo tá bom, né, É, vamos colocar 8,600, vamos colocar 8,900, vamos colocar só esse aqui, 8,900, tá, o ideal, pessoal, 9 e para cima, tá, 9,500, 9,200, acima de 9 ali, tá, ó, 9,100, você tem um lucro, ok? Faça um teste, faça um teste com um aí, eu sempre falo desses itens aqui, ó, 6, 7, 8, 9, tá bom, desconto a 100%, legal, Vamos ver, então, quanto que tá o, vai, tá, acho que tá 1,500 agora, né, já vou lançar 1,500 aqui, ó, 600 nós compramos, Aí eu vou sair, vou dar uma pesquisada lá, pra ver se ele ainda está nesse valor, né, vamos aqui, vai, tá, pronto, olha só, opa, 1,500, vai, ó, achou um, ó, vou pegar esse doido aqui, ó, missão, eu vou pegar também, vai, fica aí atrapalhando, 1,500, 1,400, beleza, e aí tem uns, uuuh, vamos ver se a gente consegue já vender, ó, Vamos ver, hein, 1,500, 1,100 mil já, né, beleza, tá, e o de mil também, tá, então tem de 1,400 e 1,500, ó, vou lançar 1,500 tudo, hein, Sem dó, vou lançar 1,500, pode ser que eu não venda no vídeo, tá, mas não importa, vender eu vou, tá, vou lançar aqui 1,500, vamos lá, uma hora vende, hein, ó, iiii, lancei 1,400, tudo bem, sem problemas, ó, 850, foi de 1,500, não, não menos que isso, não, 1,500, ó, 700, 1,500, Fora os lances que nós ganhamos lá, ó, 500 e pouco aqui, ó, 500, né, 1,500, uau, mais, aí, ó, 500, vou lançar 1,400 nesse aqui, pronto, já vendeu todos, beleza, vamos ver o Danilo agora, vamos ver o Danilo, ó, ainda não vendeu aqui, lançamos, né, deixa eu ver se tem mais lá, 1,500, beleza, ó, só tem uns dois, a gente deve ter vencido alguns lances lá, né, Legal, show de bola, vamos lá, é Danilo, né, Danilo, Danilo, pessoal, não esquece o like não, hein, likezão aí, não gosto de ficar pedindo muita coisa mais ridícula, mais feia que tem, mas você já, já manja, né, dá o like aí, é a única coisa que a gente pede, tá, única coisa que a gente pede aqui, ó, 2,800, 2 e, vamos ver, deve estar uns 2,300, vamos ver aqui, ó, 2,300, 2,100, aí vem 2,300, 2 e, na média, vai, ó, mano, se ele tá 2 e pouco, eu vou dar isso aqui, mano, ó, vamos dar uns 800 nele aqui, ó, sempre tem lances bons, tá, aí você dá os seus lances aí, ó, tem mais de 350 ali, 2 e 100, vamos considerar, então, 2 e 100, 2 e 100, beleza, 2 e 100, vamos chegar aqui, ó, vamos já lançar, Ele vende mais quando tá uns 10 minutos, 5 minutinhos ali, tá, então, ó, 1.000 e pouco, 2 e, vamos colocar 2 e 100, 6, 7, 8, 9, 10, 11, beleza, tem mais aqui, ó lá, 1.600, legal, 2 e 100, 2.200, 2.200, Chegou um momento que ele bate até mais caro, viu, beleza, ó, meio pra MC, ó, vamos ver quanto que tá esse meio pra MC, pra gente já pôr pra vender também, né, consumível ali e tal, vamos ver aqui, ó, antes de mais nada, deixa eu dar mais uma olhada aqui, ó, ah, só tem um, beleza, vamos aqui, ó, meio pra MC, aqui, pronto, vamos lá, 2 e, 2 e 400, deixa eu ver, opa, 2 e 400, ó, é isso mesmo, 2 e 200 tem ali, deixa eu ver 2 e 500, quantos tem, 2 e 400, pessoal, 2 e 400, até nesse momento, opa, até nesse momento aqui, acho que é bom pra gente comprar, hein, quer ver? Olha só, 2 e 400, ó, já não tem, já não tem, vamos ver aqui, vamos ver aqui, se vai, ó, oh, dei lance, ó, ó, ia, dei lance, né, 2 e 400, Precinho de venda nesse momento, hein, 2 e 400, quer ver que a gente vai vender na hora, vou já lançar o nosso lá, pra gente já vender na hora, já tem um vendido lá, ó, vamos ver o que quer daqui a pouquinho, hein, vamos ver aqui, Ahn, 2 e 400, 2 e 400, beleza, vamos lá, vamos aqui, 2 e 400, 1.800, tá no lucro, sempre tentar comprar mais barato, né, pessoal, aqui a gente venceu no lance, vocês viram lá, né, então tentar sniper, tá, é o melhor ali, ou, lance, dá lance também, é, são coins que estão entrando, né, bom, tolissou e lodge, vamos dar uma olhada lá no lodge, deixa eu ver aqui, ó, já vendeu 2, é, o consumível e o, Danilo, ó, do Danilo, 2 e 100, hein, show de bola, vamos ver aqui, ahn, 2 e 200, se ficar ali, compra mais barato, hein, pessoal, compra mais barato, hein, então a gente ia olhar o, o que que eu ia olhar mesmo? era o, um, tolissou, tolissou, vamos ver aqui, rapidinho, rapidinho, pronto, vamos ver aqui quanto ele tá, vamos ver aqui, 3 e 400, deixa eu ver aqui, 3 e 400, já dei uma caída, 3 e 400, vende, vamos ver, lance, lance dá pra vencer também, hein, pessoal, vencer alguns lá, né, deixa eu ver, 3 e, ó, ah, vou dar, hein, ah, 7 minutos, mano, ih, já deram aqui, vou deixar, vai, 3 e 300, beleza, vamos arriscar aqui uns 3 e 300 nele, já vendeu 5 ali, lógico, 3 consumível e, o restante aí, Danilo, após no Danilo, vamos lá aqui, tolissou, 3 e 300, né, ó, 2 e 600, beleza, vamos no 3 e 300 nesse, aqui, ó, opa, 2 e 3 e 300, o que mais, opa, acabou, né, então, vamos ver, esse aqui, acho que é 1 e 200 aqui, esse aqui, o Canales, ah, Canales, ah, Canales, vamos ver aqui, já vendeu aqui, vai, ó lá, um tolissou, acabou de sair, Danilo, ó, 2 e 200, 2 e 100, tá, e os meios aqui, pra MC, beleza, show de bola, que mais aqui, que nós ganhamos aqui, ó, mais um desse aqui, mais um Danilo, uau, já vamos vender, já, estão vencendo, mais um monte lá, vamos lá, Danilo, então, é 2 e, 2 e 100, ó, 1 e 300, já foi no lucro aqui, tá, ó, vai, tá aqui, ó, ó, olha só, vou colocar 1 e 300, né, ó, 4 e 150, tá, 1 e 300, beleza, hum, já vendeu mais alguma coisa ali, deixa eu ver, todo isso, opa, opa, hum, lançado igual, deixa eu ver aqui, pronto, olha ele aqui, ele é mais caro, deixa eu ver aqui, não, deixa eu ver, opa, 6 e 400, deixa eu ver, 6 e 300, 6 e 300, já tem 6, ó, vamos ver aqui, 6 e 100, 6 mil, vai, 6 mil, e lança, uuuh, ó, 6 mil, tem um lance de 5 aqui, show de bola, às vezes sai até aqui, pessoal, bom, 6, 6 e 100, é 6 mil, vai, vamos lançar 6 mil, quanto que eu ganhei o nosso lá, vamos dar uma olhada, vamos dar uma zoiada, vamos lá, show de bola, valeu, hein, pessoal, pelo like, show de bola, 4 e 600, vamos lançar 6 aqui, pronto, já estamos no lucro, o último aqui, para a gente passar a nossa listinha, para vocês tentarem sniper nesse domingo, fora esses aqui, isso aqui é só para a gente introduzir, ó, vamos dar aqui, ó, ele, ó, DI, pronto, ó ele aí, 1.200, vai, ó, 1.200 já tem bastante, mas eu vou, vou lançar 1.200, deixa eu ver, olha que filha da mãe, ó, vou lançar aqui, vou lançar 1.100, não, 1.200, 1.200, 12 horas, tá, são poucos aqui, 12, ó, 6 horas, pode ser, 1.200, 6 horas, legal, já tem todos lá, não, opa, agora sim, 1.200, pode ser até 1.300, ó, 850, então, um lucro, hein, então, um lucro, 1.200, 6 horas, e esse, uma hora, só para a gente ver, legal, pessoal, agora vamos passar aqui, aqueles itens, que nós falamos de alguns já, ó, já vendeu 8 aqui, quem que foi, ó lá, ó, vendeu ele, ó, 6.000, tá, todos os outros já vendemos, e os consumíveis aqui, legal, hein, vencemos mais alguma coisa, não, ah, a gente perdeu, ó, 5.400, tem um de 5 aqui, mano, 5.100, os caras já, ferraram, eu não vou dar não, vou deixar, vamos ver se tem mais algum, vamos ver, opa, vamos ver, vamos ver se a gente vence esse aí, né, ah, Danilo, olha, Danilo, olha só, vamos ver se a gente vence esse aqui, esse daqui a gente não vendeu ainda, né, vamos ver se a gente consegue vender o Danilo, tem mais, ó, esse Danilo, mano, tem um ali que eu tô vendo, ó, vamos ver aqui, vamos dar 1.100 nele aqui, ó, 30 minutos, hein, pronto, vende por 2 e pouco, né, beleza, show de bola, limpa aqui, tá, vamos esperar esse daí, enquanto a gente espera, pessoal, 8 vendidos, então a gente vai chegar aqui, ó, vamos tentar, ó, vamos tentar fazer isso aqui, ó, é, Luiz Alberto, esse cabra aqui, ele tá bem mais caro, tá, então, ó, Luiz Alberto, é um 8.4, tá, ele valorizou ali, ele deve estar aqui, ó, uns 7.300, ó, olha só, tem um de 7.000 ali, beleza, ele fica 7.300 a tarde ali, 7.300 e tal, o que importa é que vocês vão tentar, ou sniper ou pegar no lance aqui, ó, que da hora, hein, mano, será que a gente consegue pegar isso aqui? Ó, mais um, 5 minutinhos ali, ou tentar sniper aqui, viu, pessoal, a tarde, sempre sai aí, então, dá uma olhada, quanto que ele vai estar à tarde aí, independente da plataforma, tá, dá uma estudada aí, geralmente ele vai estar a um preço, é, mais carinho aí, tá, é, conforme tem os DMEs, ok, se tiver, pessoal, vai estar saindo muito ali, vale a pena tentar sniper aqui, esses jogadores aqui, beleza, esse é um deles, tá, Luiz Alberto, fiquem com esse nome, tentem aí nesse domingão aí, a partir das 11 horas, legal, aí você vai pegar um informe agora, tá, William, cadê, William José, William José, tá, esse aqui, ó, tá 13, tava 13,500, dá uma olhada aqui, se ainda está 13,500, ó, não está, aumentou, aumentou, 13,750, 13,500 vende, o que importa, é que vocês vão tentar sniper aqui, 10,500 a 11,000, coins, geralmente sai muito à tarde aqui, tá, sai muito à tarde, comprou, verifique se ainda o preço de venda está 13,500, se tiver, é um trade que vale a pena fazer, tá, 11,000, até 11,000 dá pra pegar, lance, dá pra pegar 10,500, 10,250, deixa eu ver se tem algum lance aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, vou até num lance aqui pra vocês verem, ó, vamos ver aqui, ó, sabido que agora está 13,500, vende agora, tá, pegando até 11,000, lógico, é, por quantidade, né, vai sair muito ali, você vai tentar comprar e já vender, vamos ver, 10,500, ó, já tem um lance aqui, ó, tá vendo, ó, tá vendo aquele lance lá, eu vou dar, eu vou dar e deixar, beleza, é um lance bom, se eu ganhar, eu já vendo por 13,500 até quase 14, dependendo do dia ali, tá, domingo não, então 13,500 é o preço de venda, fora isso, tem um outro aqui também, ó, tá, esse daqui tá bom também, ó, paiê, logicamente no horário que a gente tá postando, é, só pra passar a dica mesmo, a tarde é que o bicho pega, o pico é a tarde, a partir das 9, 10 horas, começa a pegar o fogo aí no mercado, tá, mesma coisa essa aqui, preço mesmo, ó, 13,500, ó lá, ó, ó, tá vendo, tem um de 12,500, vamos deixar, ele tá imitando o Tite ali, né, fala muito, então, 12,500, não, vamos pegar, tá, vende por 13,500, vamos ver aqui, lance, lance até 10,500, 11 mil ali, pra vender por 13,500, tá, o paiê, mesma coisa, é um 8,4, vamos ver se tem lances aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, 1, 10, 11, vai, olha só, tão dando um lance ali, ó, olha esse, olha esse daqui, tem esse lance aqui também, lá nos 48 minutinhos, legal, mas, ó, 11, ó, esse daqui é bom, vou dar, vamos ver se eu vou tirar, 11, ó, 10 aqui, olha esses aqui, 10,250, 10,250, vale a pena, hein, pessoal, eu vou dar todos esses lances aqui, vendendo aqui, ó, por 13,500, quase 14, tá, até esse aqui, eu vou dar, show de bola, hein, vamos deixar nesse aí também, pronto, tá bom, legal, vale a pena acompanhar, hein, pessoal, vale a pena, ou, você tentar comprar aqui também, tá, 13,500, vamos ver se a gente consegue aqui, um, ó, o outro já foi, de 12 e pouco já vazou, tem um de 13, vamos ver, 13,750, é, já tem bastante aqui, uma página e meia ali, vai, é, uma página, então aqui, ó, é isso mesmo, 13,500, tanto esse, tanto outro, ok, tentar sniper, opa, caiu um de 11, comprar ali é fácil, tá, comprar ali é fácil, não é muita, não tem muita gente fazendo, tá, não tem muita gente aqui em cima desses itens, ó, danado, viu que tá saindo, tá saindo, o ideal, pegar mais barato ali, beleza, show de bola, hein, olha, se fosse de 10 e 500, eu compraria fácil, ó, então, cara, ali já passamos, Icard, o Icard é outro que tá saindo bem, Icard, olha só, olha só, Icard, ele tava aqui mais ou menos, pessoal, 7 e 100, vamos ver, 7 e 200, ó, vamos pegar isso aqui, ah, olha só, é um cretino, 7 e 100 vende, hein, pessoal, 7 e 100, tá, 7 e 100, lógico, tem que ser rápido, né, ó, como tá saindo, hein, 700, 700, vamos ver se a gente pega um aqui, eu não vou ficar muito tempo, senão eu não passo a lista toda, tá, e eu quero passar essa lista nesse vídeo, tá bom, então, ó, não sei se vai dar tempo de fazer um vídeo à tarde, então, eu já quero passar todos esses aqui, vamos ver, lança aqui, 7 e 100, né, vamos aqui, vamos ver se tem um lance bom aqui, 7 e 100, beleza, vamos pegar aqui, ó, 6 e 200, vai, ó, tem um, ou, tem uns lances bons aqui, 1 e 700, 1 e 700 é muito na cara, né, mano, 2 e 500, e 2 e 500 não é, ai, meu Deus, que vale a pena vocês acompanharem aqui, ó, e tentar sniper, hein, mano, outro que tá bom também, ó, esse aqui, o Danilo, a gente já passou, né, então, vamos passar esse daqui, ó, 2 L's, pronto, esse mesmo, olha só que bom, hein, esse daqui, 3 e 700, vamos ver aqui, 3 e 700, ainda tá, ó, deu uma, aí, 200 coins, tanto, 200 coins, a 3 e 600, só tem um, 3 e 600, olha só, metade do preço, mais um aqui, 1 e 300, lança, dou e deixo, ó, mais um aqui, 8 minutinhos, tem mais ou não, tem mais, mas eu vou deixar, ó, 1, 3 e 500, mano, não vou pegar, vamos ver aqui, se a gente, olha, mais um de 3 e 600, vocês viram que tá saindo, saindo está, vamos ver se a gente consegue comprar um, mais barato, 1 e 700 eu comprei, ó, 1 e 500, tô vencendo, vamos ver se a gente vence lá, vamos lá, ó, olha, 3 e 300, ainda, tava no, tava aqui no, no gatilho já, então, X e B, pessoal, X e B, atualizando aqui, tá, ou, quadrado e círculo, do Playstation, ó, X e B, isso aqui dá muito ban temporário, tá, então, tentar sniper aqui, tenta aqui, ó, vai tentar pegar em 2 e 500, 2 e 400, 1 e 200, 1 e 500, tá, só aqui no, no lance aqui, ó, ou, no, no compre já, beleza, máximo, compre já, ou já coloca o preço que vocês querem, aqui, ó, 2 e 500, e aí vai, legal, ó, já, já compra rápido ali, outro que tá bom aqui, que a gente já mostrou, vou até mostrar de novo, pra ver quanto que ele tá, aqui agora, vamos ver se a gente encontra aqui, o mais barato, 1 e 800, ó, não tem, ó, 1 e 900, mano, mais, tem uns, 1 e 900, tá, ó, 1 e 6 e 6, 7 e 8 e 9, não, os caras deram muito lance, né, mano, ó, e os caras tiraram tudo, ah, ui, 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 eee, de nada, eu tô falando que esses caras tá bom, mano, pode dar o lance que for, hehehe, aqui é 800 por carta, lógico, tem ali, desconto assim, por cento e e tal, mas, saindo está, pessoal, encontrei várias 850, tá, várias mesmo, e a gente vai passar aqui, ó, aqueles outros lá, que a gente já mostrou, que tá bom também, viu, então, ó, um deles é esse aqui, tá, estava, 40, 34.001, e o outro 40, esse estava 34, ou 33, não tem, 34, ó, opa, ó, já tem bastante aqui, o cara lançou ali, ó, sempre tem lance bom aqui, de 28, 25, o bom é pegar mais barato, né, deixa eu ver aqui, olha, até aqui, já não, vamos ver até os 10 minutinhos, é que a gente consegue chegar lá, deixa eu ver, daí, ó, já passou, cadê os lance bão, hein, os lance bão aqui não apareceu, hein, então, vamos ter que vir aqui, vamos ter que tentar sniper mesmo, vamos ter que tentar pegar mais barato aqui, uns 20.000, 22, sai bastante, hein, vamos ver se nesse horário a gente consegue pegar, vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui, ó, vocês vão tentar aí, ó, se vocês quiserem, né, façam cálculo, né, vocês estão vendo que tá, a preço de venda agora, 33,750, neste momento e na nossa plataforma, tem que olhar na sua plataforma aí, tá aí, no seu horário aí, sabe, ou, tá vendo 10 horas, 11 horas, 3 horas da tarde, aí você dá uma zoiada aí, esse item a semana inteira aí, é praticamente 4, 5 dias aí, tentando aqui, com certeza a gente fez muitas coisas, vocês viram nos vídeos anteriores, sempre tem um, tinha uma carta ou outra ali, tá, então, teve até um vídeo especial, para essas duas cartas, né, essa é uma, tá, a outra é o, Juan, J, já chegou, tá, opa, ele é um pouquinho mais caro, tá, ó, 40 e, 40 mil, ó, aumentou, 41, ó, só tem um 41, seria o preço, hein, seria o preço, vamos ver aqui, se a gente, ó, pode ser que tenha passado ali, algum, eu não vi, tá, mas eu gosto de ver os, os negritão ali, agora, tá bom, né, que aparece os, os lança ali, ó, ó, os 40, já não tem mais 41, pra vocês verem que negócio tá caro mesmo, ó, e a gente consegue pegar barato, vocês viram nos nossos vídeos, vocês devem ter visto, né, sempre cai um aqui barato, viu, 35, 33, tínhamos demais, 33, 33, dá uma puxada aí nos vídeos anteriores, aí, tem um que a gente colocou até também, o, de, de, é lotado disso aqui, real, tá, show de bola, vamos ver aqui se a gente consegue pegar um ou não, o vídeo já tá extenso demais, tolisso, já passou tolisso, ó, bail é um que vocês, precisam fazer, pessoal, esse, se vocês tem coins suficientes, sobe, vocês vêm aqui, geralmente ele fica aqui, 61, 60, 64, aqui a tarde, ó, tá 67, 67, tá, ó, olha só, 60, 50, 52, eu pego, hein, vamos ver se tem, oh, e aqui não compra, hein, vocês viram quanto eu vendi, no começo do vídeo vocês viram, né, consegue vender muito, pessoal, muito mesmo, show de bola, show de bola, vamos ver aqui, é, vamos ver aqui, 67, oh, danada, vamos, olha, não apareceu nenhum agora, não tem importância, anotem o nome do item aí, tentem fazer, hein, vocês viram como eu mostrei o agüero do nosso amigo lá, né, então, não, não perca a oportunidade aí, não, ó, mesma coisa essa aqui, ó, o Soares, 27 agora, 27 agora, vamos ver aqui, ó, 28, esse é bom, hein, esse é bom demais, tinha um lanço de 3 e pouco nele aqui, vamos ver aqui, eu dei e perdi o lanço, vou até ver, vou até ver, ó, já vendeu 10 aqui, a gente tá vacilando aqui, então já vendeu esse aqui, ó, já vendeu aqui lá, já vendeu mais um Danilo, o que mais, o que mais, esses vão vender, legal, então vendemos aqui, show de bola, em 10 itens por enquanto, ganhamos mais alguns, ah, listei aqui, ó, o Paie, o Paie, ah, mano, tô tirando o Paie aqui, e o outro lá, ah, olha só, hein, os caras ligeiros, né, os caras ligeiros, ó, ganhamos mais dois aqui, hein, só esse que não saiu lá ainda, né, caracolo, mano, vamos ver se ele sai aí, ó, 1.300, se vocês não viram sair aqui, não tem segurança de fazer, pessoal, não faça, tá, ou você faça um teste, pega um, dois, aí tem barato, né, mano, pô, e tem barato, ó, esse aqui, ó, esse eu vou dar lanço, ó, esse aqui, mano, vamos dar esses lanços tudo aqui, hein, os que vocês viram sair aqui, beleza, né, os que vocês não tem segurança ainda, aí o que vocês vão fazer, faça um teste, né, pega aí um ou outro e testa, né, isso aí coins, moeda virtual, mano, de games, não tenha receio, não, tá aí pra gastar, ó lá, a gente fez milhões ali sem jogar, mano, nessa conta, né, então, ó, vale a pena, hein, pessoal, vale a pena vocês tentarem aí, triplicar suas coins, ok, quem não arrisca, não, não sabe, não vai saber se daria certo ou não, hein, beleza, aqui também, ó, vocês vão tentar fazer isso aqui, 11 horas, tá, 11, 12 horas, 13, até umas 15 horas aqui, ó, tá, depois das 16, aí já começa a cair também, domingão, tá, aí tem jogo, tá, aí começa a cair o mercado um pouquinho, né, cair de players, eu falo, viu, não o preço, jogadores, quanto mais gente aqui no mercado, melhor, tá, porque o pessoal tá abrindo o pack, tá aquecendo o mercado, vocês sabem disso, né, quanto mais gente, melhor, então, tá, mercado aquecido ali, pra gente tentar sniper um barato, por isso que eu tô falando, é, por isso que eu falei, quanto mais gente, melhor, por quê? Tá abrindo o pacote, tá jogando ali, lá, tá dispensando seus jogadores, vai dispensar com no mínimo ali, 5% de lucro, você vai comprar, você vai vender, tá bom? Mesma coisa o Ederson, Ederson é praxe, viu pessoal, Ederson é praxe, esse daqui, no mínimo aqui, 20 mil coins, hein, deixa eu ver aqui, vamos ver agora, 19, 20, olha aí, 20 mil, é isso mesmo, 20 mil, tá, esse sempre tem, sempre, ó, que lance bonito, hein, olha só, hein, caramba, vou deixar minha marca ali até, hein, vou deixar minha marca aqui, hein, pronto, pode tirar agora, ó, tentar sniper, hein pessoal, tentar sniper aqui, ó, comprar aqui, ó, deixa eu ver aqui, tem lance de 22, deixa eu ver quais lance, tem de 20 ali, já, uns 10 minutinhos, já não tem, veja isso aqui, 11 horas, pra você ver, pra você ver, cheio de lance, cheio de itens aqui, ó, pra você comprar, e aí você vai ficar atualizando, ó, tá, vai ficar atualizando ali, tal, opa, caiu de 15, 14, tudo os que eu comprei, até uns 17, eu comprei, tá, e vendi até uns 23, beleza, né, até uns 23, deixa eu ver aqui, quanto que ele tá, neste momento, deve estar uns 20 mesmo, deixa eu ver aqui, 22, 22, um, ó, esse lance aqui, quem disse que ganha, e aqui, ó, duas, duas páginas, tá, ó, três, quatro páginas, ou, três páginas, e pouquinho, hein, vale a pena, hein, a noite, a noite é bom, hein, deixa eu ver aqui, ó, 20 mil, tá, 20 mil, 20 mil, vende, 20, vende, já consegui até 23, hein, até 23 nele, eu já consegui, semana magra, hein, semana pequena ali, vamos lá, última passadinha, uma, duas, três, duas, três, é isso aí, pessoal, ó, uma outra informação aqui, pra fechar, tá, ó, informes aqui, jogador como esse daqui, ó, Herman, deixa eu ver se é isso aqui, isso mesmo, vocês podem ver, jogador como esse aqui, olha quantos tem, tem muito, pessoal, muito, muito mesmo, no mercado, tá, deve ter, deve sair alguma coisa aqui, pra limpar esses jogadores, tá, esse jogador, ó, outro aqui, que sai bastante, ó, ó, esse daqui, ó, olha só, ok, 183, ó, tem muito número de caro, mas muito mesmo, tá, muito mesmo, deve sair alguma coisa, pra fazer uma limpa aqui, tá, desses itens aqui, informes, beleza, o mercado tá bem saturado, de informes aqui, tá, então, deve sair alguma coisa, se for sair, eu aviso vocês, né, e com antecedência, né, pra vocês poderem ou comprar algumas ou outras, tá, deve sair, eu não tô sacramentando, tá, mas, 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 deve sair alguma coisa, se for sair, eu aviso vocês, tanto pelo Twitter, tanto por aqui, então, se inscreva no canal, não perca, tá, ativem o sininho aí, pra vocês receberem aí as notificações, né, opa, vídeo novo, vamos lá, já chega dando um like, né, e é isso aí, pessoal, valeu pela, pelo apoio de sempre, tamo junto, Deus abençoe, tchau, até o próximo vídeo, tamo junto, hein, tchau.